Eu embarquei no tempo, voltando ao passado Nos ditos e nos feitos, que não voltam mais Cantei, eu cantei Recordar é viver em doce parêmia Hotel Cassina da Manaus, Bohemia Paris das selvas, Mon amour, Tréjoli Por vinte mil réis, as cocotes de Ziuí Vou é lá, Monsenri Nesta saga aventureira, coronel de barranco Mandava e desmandava Quando voltava da selva, no Cassina se hospedava Hotel Cassina da Roleta e do Bacara Onde os boêmios jogavam sem compromisso De perder ou ganhar Roda a Roleta, roda na façanha É demônio da sorte Hoje quem paga é quem ganha Eu falei Roda a Roleta, roda na façanha É demônio da sorte Hoje quem paga é quem ganha Saltando o século vinte O Cassina faz seu réveillon Manaus borbulhava nos brindes Com champanhe, poeixando, cantando assim Salve, salve o ano novo E o século vinte Que já vem chegando Salve, salve o ano novo E o século vinte Que já vem chegando Salve, salve, salve Salve, salve o ano novo E o século vinte Que já vem chegando Salve, salve, salve Salve o ano novo E o século vinte Que já vem chegando Salve, salve o ano novo 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 Salve, salve o ano novo